Ele é o Senhor O Deus Jeová Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Será que no céu vai haver egoísmo? Não, 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 não vai Será que o rico vai predominar? Será que de novo vai matar meu Cristo? Não, 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 não Porque desta vez Ele vem pra julgar Espada cortante descendo do céu O meu Cordeiro Santo Que rasgou o véu É Jesus Cristo, o Filho de Deus Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Amigo, você tem que decidir Se quer ir pro céu ou ficar aqui Jesus está voltando Deixa esta vida inventar a luz O caminho certo é Jesus Jesus O grande Salvador É fada cortante descendo do céu É o Cordeiro Santo Que rasgou o véu É Jesus Cristo, o Filho de Deus Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová É a espada cortante É a espada cortante descendo do céu É o Cordeiro Santo Que rasgou o véu É Jesus Cristo, o Filho de Deus Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Há momentos na vida da gente Que é preciso se humilhar Dobrar os joelhos calados Para ouvir o Senhor falar Entrar na presença do Altíssimo Em jejum e oração Não existe problema difícil Que Deus não tenha a solução Deus proverá Não caia uma corda d'água Se Deus não testar Deus pode fazer fluir Água da rocha Deus faz do impossível possível Porque Ele é maior Deus proverá Não caia uma folha da árvore Se Deus não deixar Faz brotar a flor E faz Crescer o fruto Tudo isso existe porque Nosso Deus é maior Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não caia uma corda d'água Se Deus não está Deus pode fazer fluir Água da rocha Deus faz do impossível possível Porque Ele é maior Deus sofrerá Não cai uma folha da árvore Se Deus não deixar Faz brotar a flor e faz Crescer o fruto Tudo isso existe por mim Nosso Deus é maior Tchau Milhões de pessoas carentes por este mundo Sem amor, sem valor Crianças morrendo de fome, sede e frio Sem alguém que estenda sua mão Ninguém procura ajudar seu irmão Também carinho e amor Não querem entender Que este é o amor de Deus E sem ele ninguém cai ao céu Muitos estão vivendo Sem alegria Por não crer Na mensagem da cruz Preferem viver em sonhos e fantasia Rejeitando o amor de Jesus Porque você não vem para a luz Que ilumina todo pecador Deus quer mudar você Te dará salvação Basta crer que Ele estende sua mão Deus quer mudar você Te dará salvação Basta crer que Ele estende sua mão A mensagem da cruz A mensagem da cruz A mensagem da cruz Que ele estende sua mão E a mensagem da cruz 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 O mar se abriu E Israel passou Lá vem para ó Na frente Israel Quem chegará primeiro Faraó ou Deus Lá vem para ó Na frente Israel Quem chega na primeira fala onde eu Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel Os carros de Balaó no meio do caminho quebrados paravam Israel prevalecia, na frente seguia E a noite pra eles sonhou-se em dia Israel prevalecia, na frente seguia E a noite pra eles sonhou-se em dia Lá vem Faraó, Faraó morreu Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus Lá vem Faraó, Faraó morreu Israel chegou primeiro O Senhor é Deus Canta Miriam O Senhor é Deus Canta Mocidade O Senhor é Deus Os velhos também cantam O Senhor é Deus Cantam as crianças O Senhor é Deus Canta Israel O Senhor é Deus O Senhor é Deus Canta Mocidade Canta Mocidade Canta Mocidade O Senhor é Deus Canta Mocidade Canta Mocidade O Senhor é Deus 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 Pra mim não há lugar Cansada já estou De tudo isto aqui Jesus por mim espera Adeus, eu vou partir Vou voar, voar Vou subir Nos braços da liberdade No voo livre eu vou seguir Vou voar, voar Vou subir Nos braços da liberdade No voo livre eu vou seguir No voo livre eu vou seguir Eu me lembro que você sempre cantava Na congregação E o nome de Jesus glorificava Com tanta emoção De repente foi vencido E o grande amor de Deus se esqueceu Sei que você chora Seu primeiro amor morreu Vão da diferença Vão da diferença Você pode ver Que Jesus te ama Te ama Te ama Te ama Espera por você Te ama Te ama Te ama E te ama E te ama E te ama Te ama Te ama Espera por você Quantas vezes Eu até tentei Eu até tentei falar Eu até tentei falar Você não me ouvi Fantasias 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 Desse mundo No segundo Conseguiram Te levar Mas a igreja te espera e te chama Venha logo Ocupar o seu lugar Aproveite que a porta está aberta Mas um dia vai fechar Volta de pressa, de pressa Você pode ver Que Jesus te ama, te ama Espera tudo você Volta de pressa, de pressa Você pode ver Que Jesus te ama, te ama Espera tudo você Te ama Espera tudo você Minha alma está sofrendo Tanta coisa estou querendo e não consigo Onde estão meus amigos? E são nestes maus momentos Que a luz de sofrimentos me perturba Eu preciso de paz Quero Cristo do meu lado sempre assim Quando o mundo inteiro fica contra mim Pois a tua companhia é meu consolo Viver sem Cristo é coisa de todo Minha alma fica triste Quando penso que não existe uma saída O que fazer na vida? Então vejo que me perto Tento ter de meu deserto Alguém vê lá por mim Não, não é o fim Não, não é o fim Quero Cristo do meu lado sempre assim Quando o mundo inteiro fica contra mim Contra mim Pois a tua companhia é meu consolo Viver sem Cristo é coisa de todo 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 Viver sem Cristo é coisa de tudo Viver sem Cristo é coisa de muito Não é o fim O que a gente mais precisa para ser feliz Estamos confiantes em Jesus O amigo verdadeiro que enche o nosso coração Solidão não tem lugar em meu coração O grande amigo, o melhor que há O grande amigo, o que nunca mudará Quando olho pro futuro, sinto seu amor comigo Jesus estará meu lado Ele é o grande amigo Amigos que te amam, sabes que é assim E outros que te enganam De jeito amar, mas há um que tudo pode ver E se nele você crer, através do seu poder Tu serás feliz O grande amigo, o melhor que há O grande amigo, o que nunca mudará Quando olho pro futuro, sinto seu amor comigo Jesus estará ao meu lado Ele é o grande amigo O grande amigo, o melhor que há O grande amigo, o que nunca mudará Quando olho pro futuro, sinto seu amor Quando olho pro futuro, sinto seu amor comigo Jesus estará ao meu lado Ele é o grande amigo O grande amigo, o que nunca mudará O grande amigo, o que nunca mudará O grande amigo, o que nunca mudará